Fala galera, estamos aqui no Core Keeper, um novo jogo aqui para o canal e para você que não conhece, é um game de exploração e mineração dentro de uma vasta caverna perigosa, aonde criaturas estarão às espreitas para nos devorar ou de repente fazer amizade, não sei, vamos ver qual é que é. Já vou iniciar aqui então um novo jogo, eu já tenho um aqui que eu havia jogado um pouquinho anteriormente, mas vamos criar um novo. Vou digitar o nome do nosso mundo que será de... eu vou colocar o nome de Arauto, está aí o nosso novo mundo Arauto, vamos já iniciar aqui então, já temos o nosso personagem, mas eu vou criar um novo aqui, vamos lá, personagem criado, vamos colocar o nosso nome aqui e bora lá. Em um lugar longínquo, distante de tudo, você integra um grupo de exploradores que atravessa a floresta. Sentindo uma estranha presença, você percebe algo entre as árvores. Sob forte atração, você vai até a estranha relíquia e direciona sua mão. Ao tocar na superfície, uma luz ofuscante te engole. Sob forte atração, você vai até a estranha relíquia e direciona sua mão. Chegamos aqui agora, já vou pegar alguns itenzinhos aqui para nós, né, é claro. Dar uma farmadinha de leve. Já posso aproveitar e já fabricar alguns itens. Aqui vocês podem ver que tem uma picareta, vou pegá-la. Aí pronto, também essa pá será bastante útil. E eu acho que pelo menos, acho que seis, não, mas nove tochas já são de bom tamanho. Eu vou dar uma explorada aqui antes, vamos ver, tá? Aqui eu não posso passar, eu teria que arrebentar isso aqui antes, né? Deixa eu dar uma olhada no outro lado. É, aqui também. Tá, vamos colocar no chão. Na verdade, acho que eu vou ter que colocar na parede. Aí, pronto. Ah não, dá para colocar no chão aqui. Ok. Vamos lá. E já vamos pegar isso aqui, ó. Já dei uma limpada aqui nessa região. Eu acho que será um bom local para a gente iniciar a nossa base. Antes, claro, eu vou tentar dar uma expandida aqui, ó. Vamos lá. Vai dar para... Acho que dá para ir para cima. Porque nessa localidade aqui, eu acho que eu encontrei algo. Não sei se dá para enxergar ali, tem uns brilhuzinhos. A gente pode ir para lá de repente. Espera aí que está muito escuro aqui, ó. Vamos deixar aí, por enquanto, marcando. Qualquer coisa eu posso descer também. Porque tem uma outra área que eu vi aqui, ó. Brilhante. Ali pode ser que tenha alguma coisa. Tem alguns cogumelos que a gente pode pegar aqui. Vamos lá. Acho que aqui tem... Aqui, ó. Tem mais um pouco aqui. Perfeito. Eu tenho que deixar bem iluminado, porque vai que aparece um Creeper. Sei lá, né? Deduções. Não teria um crossover, eu acho. Tem também essas estátuas aqui. Não sei se vocês notaram. Mas, quando a gente chega perto delas, aparece espaço de cristal. Acredito que seja algum item que a gente possa encontrar por aqui. Ou fabricá-lo, não sei. E aí a gente pode ativar e retornar para a nossa expedição, né? Já que a gente foi levado para cá. Aqui tem mais. Ó, espaço de cristal. De fato, eu acho que a gente vai ter que procurar esses cristais aí. Vou colocar aqui no chão. E vou começar a escavar para baixo. Vamos primeiro ir aqui para baixo. Depois eu vou lá para cima. Eu acho que aqui é mais perto. Na verdade, eu vou por aqui, ó. Então, eu vou colocar uma tocha aqui, peraí. Pronto. Agora sim. Tem que iluminar, né? Aí, pronto. Vai, picareta. Isso aí. Faça o seu trabalho. Opa, tem um mineral aqui, ó. Vamos ver qual é. É um mineral mesmo. Ah, então... Ah, agora que eu entendi. Na verdade, são minérios. Eu achei que poderia ser alguma passagem secreta, alguma coisa do tipo. Mas não. Tá bom que a gente tá pegando bastante torrão, né? Não sei pra que que vai servir. Mas, vamos levando. Ó, a gente já ganhou um pouco de mineração aqui. Mais algumas habilidades a mais. Muito bom. De repente, a gente pode construir um baú. E eu acho que eu vou deixar o baú bem aqui no meio. Afastado, né? Onde, de fato, é a nossa base. Eu não sei se alguma criatura pode invadir este local. Eu vou criar um baú e também essa crafting table. Que eu imagino que seja. Vamos colocar o baú bem aqui. É, aqui mesmo. E a crafting aqui do lado. E agora, eu aperto o E. Perfeito. Ó, podemos criar aqui uma espada. Eu acho que será bastante útil. Não saberemos o que poderemos encontrar. E também tem elmo. Olha só. Só que eu não queria gastar. Aqui eu ainda não consegui encontrar nenhuma árvore, nada. Então, eu não queria gastar com armadura. Mas eu vou criar um peitoral aqui, pelo menos. Porque, sei lá, né? Vai que a gente é atacado. Pronto. Estamos armadurados agora. Vamos descer e continuar. Opa, só vou criar aqui uma picareta. Se bem que não preciso ir para a crafting table para isso. Vamos voltar. Tem que trabalhar, né? Acabei de chegar no lugar interessante aqui, ó. E tem mais árvores, hein? Muito bom. Vamos capturar, né? Recolher aqui. Vocês podem ver que eu estou com pouca vida ali. Mas é porque explodiu um bagulho aqui. Abriu essa cratera. Acho que agora dá para dar uma explorada. Vamos ver. Ó, tem grama aqui. Muito bom. Opa, acho que eu vi alguma coisa aqui para o lado. Ó, tem um laguinho ali. Espera aí. Acho que é um lago. Deixa eu colocar isso aqui, ó. Olha! Caraca, tem umas minhocas aqui. Tá. Eita, nossa. Eliminei a minhoca. Tem um... Ó, que muito bonito. Que lugar interessante. Opa, tem um baú aqui. É loot. Deixou para trás aqui. Achado, não é roubado. Tem uma vara de pesca de ferro. E uma vara de pesca enferrujada. Ó, interessante. Vamos pegar essa... Deixa eu pegar isso aqui. E aí tentar pescar. Vamos lá. É propício, galera. É propício. E foi. Será que a gente consegue? Aí, peguei. Olha! Caraca, pescador nato agora. Olha aqui que eu acabei de encontrar. Olha que bonitinha traíra, galera. Espera aí, espera aí. Aí, agora sim. Eu acho que é ali, ó. Deve ter... É. É onde estão os peixes. Por exemplo, aqui também, ó. Acho que vai pegar. Vamos ver. Foi. De fato. Perfeito. Interessante esse lugar aqui, ó. Eu poderia me mudar para cá. Tem mais alguma coisa aqui? Não. Vou deixar essa tocha aqui, ó. Iluminando. O que é isso aqui? Ó, dá para sentar aqui, ó. Que legal. O que é isso aqui? Nossa! Tá, beleza. É basicamente isso que aconteceu comigo anteriormente. Só que eu não tinha visto porque estava mega escuro. Agora deu para ver. Então, aquelas coisas meio flamejantes, elas explodem. Temos que ficar atentos. Caraca, isso aqui é meio comprido. Ó, aqui tem um, ó. Toma. Vamos se afastar. Aí. Eu tenho que cuidar porque vai que vem para a minha direção também, né? Ó, tem uma passagem aqui. Umas plantinhas também. Muito bom. Vou pegar. Vou pegar tudo. Ó, isso aqui recupera a vida. Alguma ela é bom. E agora que eu estou com mais madeira, a gente pode já craftar a nossa armadura. Porque talvez irá nos ajudar bastante. Vou pegar isso aqui. E ó. Ó, que legal. Pronto, peguei. Certinho. Acho que já dá para voltar. Tem mais uma passagem aqui, ó. Um outro lado. E, peraí que tem um minério diferente aqui na frente. Deixa eu só pegar esse aqui e daí a gente volta para a base. Olha que interessante. O que é isso? Ó, uma joia ancestral. Ô, louco. Vamos voltar para a base. Será que é esse cristal aqui? Acabei de criar uma fornalha aqui. Também já estou equipado completamente. Só esqueci de pegar a minha picareta. Esqueci de fazê-la aqui porque eu vou precisar depois, né? Também vou colocar algumas coisas no baú aqui. Como, por exemplo, estes peixes aqui. E estas florzinhas. Vai que depois a gente precisa, né? Daí a gente já tem aqui. Aqui tem uma lanterna pequena. Ó, interessante. Ó, a gente já visto que tinha uma lanterna, né? Então não tinha necessidade de eu usar as tochas. Mas tudo bem, ok. E pelo que eu vi, a gente pode plantar também. Então, de repente, a gente pode pegar isso aqui. E já começou uma plantação. Dá para usar? Ah, não dá para usar essa lanterna. Beleza. Menos mal, né? Assim não me sinto culpado. E vamos ver se a gente já consegue colocar aqui o cristal. Não. Se bem que é uma joia, né? Não é bem um cristal. Mas pode ser que sirva. É pelo que parece não mesmo. De fato, é um cristal. Não apenas uma joia. E aqui como é que está? Tá. Temos barra de cobre. Que, de repente, serve para alguma coisa. Ó, aumenta o espaço. Ah, legal isso aqui. Vamos já criar, né? Muito bom. Onde eu coloco será? Aqui, ó. Ih, estamos bem equipados, galerinha. Continuando aqui a nossa exploração, eu consegui localizar mais daquelas pedras que explodem. Eu vou explodir uma delas aqui, ó. Ah, não. Tem que ser com picareta. Ué. Ui. Aí, pronto. Perfeito. Olha só o que eu encontrei. Será que aquilo ali é um cristal? Vamos chegar. Parece um ovo, na real. Ah, assim que a gente chegar, a gente vai descobrir. Estou me sentindo um Indiana Jones. Será que eu tiro? Pode ser que tenha armadilha. Vamos lá. Vamos pegar, vamos pegar. Ó, Amora Coração Dourado. Ah, 3.9 de vida por segundo. Uma variedade muito rara de uma Amora Coração normal. Tá, eu não sei. Eu acho que é uma planta. Eu vou ir para o outro lado agora, já que ali eu acho que não tem mais passagem. E vamos ver se a gente consegue encontrar algo mais para cá. Descendo mais um pouco aqui, acabei encontrando alguns inquilinos. Será que eles atacam a gente? Vamos ver. Não! Nossa! Calma, calma, calma. Eluminei. Eu acho que eu ataquei eles sem querer. E aí ele acabou me atacando. Eu queria libertar o cara, velho. Aí, ó. Não, ele tá vindo. É, eles atacam. De fato. Sai para lá. Toma. Eliminado. Não queria fazer isso, mas tu veio para cima. Eu libertei e os caras vieram me bater. Mó ignorância. Ó, dá para ir para cá, ó. Tem mais alguma coisa ali. Nossa, depois do tanto que eu vou ter que andar, estou escutando um barulho estranho. Não me diz que eu encontrei, sei lá, alguma câmera de um boss. Ou de alguma criatura ancestral. Correndo para cá tem mais coisinha para nós. Opa, tem... Não dá para descer por aqui, eu acho. É. Vamos voltar. Sem passagem. Opa! Eita, desvia, desvia. Calma que eu vou botar uma luz aqui. Deixa eu iluminar. Pronto. Toma. Eliminado. Eliminado. Aí, perfeito. Bem fácil. E olha, estava voltando aqui para a minha casa e já dei de cara com outro cogumelo. Toma. Vem então, cogumelinha. Acertei. Aí, ó. Bem fácil. Vamos voltar aqui agora de fato. E bom, galera, a gente vai ficando por aqui então. Muito obrigado a todos. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. Lembrando que eu vou deixar na descrição caso você queira este jogo. Caso tenha se interessado. Ainda tem muito o que fazer. Isso aqui é basicamente o começo mesmo. Deixa aí o seu comentário e também o like. Beleza? Valeu. Muito obrigado. Até mais. Tchau. Até a próxima. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho